E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô de boa não. Galera, cês lembram que eu mostrei pra vocês que alguém foi e sabotou meu carro, que tava estacionado na frente de casa. Essa pessoa foi e murchou o pneu do carro. Tipo, no começo eu fiquei meio em dúvida assim se o pneu não tava furado e acabou esvaziando sozinho. Porém, ficou uma cruel dúvida aí entre alguns suspeitos que poderiam ter murchado o pneu do meu carro. E desde o dia que aconteceu isso, eu tava procurando na câmera as imagens gravadas, na câmera de segurança. Pra saber o real motivo desse pneu ter furado, desse pneu ter abaixado, ter murchado. E eu consegui encontrar, eu descobri quem é que fez isso e como que essa pessoa fez isso. E no caso galera, nada mais nada menos do que o próprio vizinho aqui da minha casa. Pra quem não sabe, eu moro aqui nessa casa aqui ó, eu moro aqui sozinho, sabe? E eu tenho várias motos, tenho meu carro, tudo aqui em casa faz um pouquinho de barulho. Tipo assim, a XJ faz um barulhinho, né? Tem aqui a XJ, ela faz um barulhinho. A Today também faz um barulhinho, né? A Today agora voltou aí pra casa. Ai, que coisa linda do pai, tá de volta, né neném? Ai, tá com 371 cilindradas, tá? Essa Today aqui, pra vocês terem uma noção. E tem a CB1000 também, essa daqui que o vizinho embaçou, mano. Ele não gostou do barulho dessa moto. Como que fala que o barulho dessa moto aqui é alto, mano? Como que fala, galera? Como que fala, ó? Tá ligado? Quer ouvir barulho mesmo? O barulho tá aqui, irmão. Aqui faz barulho, ó. Aí, ó. Aqui faz barulho. Aí o cara vem e reclama dessa moto aqui, da motoscapa original. É pra acabar, né? Mas vamos ali no quarto comigo, que eu vou mostrar pra vocês as imagens da câmera de segurança. E aí vocês vão entender melhor o que que foi que aconteceu e por que que eu tô provando aqui que foi o vizinho que fez isso. Antes, só vamos deixar o likeão no vídeo aí, que ajuda a gente muito, hein? Então, ó, carimba! Mano, o negócio começou da seguinte forma. Ele tava ali, com uma, sei lá, uma compra ali, sabe? E começou a interfonar na frente de casa. Lá na camerazinha lá. Ele tá interfonando, tá ligado? E, tipo, na hora ninguém viu que ele tava interfonando. Não sei se eu acho, com certeza. E ele tava procurando alguma confusão. Alguma confusão ele tava procurando, sabe? Ele interfonou, mas ninguém atendeu. Aí, vocês vão ver que agora o que esse cara vai fazer. Mano, esse cara, ele é pirado. Sério, na minha opinião, esse cara, ele não é normal. Tá lá, tá lá, tá olhando, ó. Presta atenção, galera. Ali no portão, ele queria confusão nesse dia, eu tenho certeza, velho. Que ele queria confusão, né? Ele queria alguma confusão, ele queria, não é possível que ele tava ali interfonando à toa, sabe? Alguma confusão ele queria. Ninguém atendeu. Ninguém atendeu, ninguém viu. Nessas horas que, mano, eu tenho que mudar o negócio do interfone aqui de casa, galera. Sabe? Porque, com certeza, eu devia estar lá no fundo. E lá no fundo não dá pra ouvir direito. Olha lá. Coçando a careca dele, né? Pulindo a careca. Tá ali, mano. Se liga. Se liga no que ele vai fazer, velho. Se liga no que ele vai fazer. Olha lá. Olha lá, velho. Olha o que ele tá aprontando. Olha o que ele tá aprontando. Olha isso. Tá dando muito tempo pra puxar esse vídeo aqui pra vocês. Igual eu falei, esse sisteminha da câmera é muito ruim, mano. Já faz dois dias que eu tô tentando pegar esse vídeo. E na hora que abre, fecha. Eu vou gravar, fecha. Olha lá. Mano. Ele tá murchando o pneu do carro, velho. Eu achei que, tipo assim, que ele ia cortar na hora que ele agachou ali, né? A primeira vez. A primeira vez eu achei que ele ia cortar. Mas daí eu fui ver e não cortou. Ela travou de novo, mano. Deu pau de novo aqui na câmera, velho. Olha lá. Olha ele aprontando, mano. Olha ele aprontando ali. Tá ligado? Tá aprontando, mano. Tá murchando o pneu do carro, velho. Aí tá olhando pros lados e tal. Mas foi ele, galera. Ele pegou e murchou o pneu do carro mesmo, mano. Vamos ver o que ele vai aprontar na hora dele sair, tá ligado? Vocês vão ver o que esse cara vai fazer ali também. Pegar, mano. E olha lá. O pneu do carro tá só aqui abaixo, tá ligado? Foi nessa situação que eu encontrei o carro lá na frente. O pneu lá no chão. Sabe? Um pouco que tipo assim, que não fura, não corta e tem que trocar o pneu por causa de um negócio desse, sabe? É complicado, mano. Vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Olha lá. Ó. Deu uma aceleradinha aqui no vídeo aqui. Tomara que não feche tudo. Tomara que dê pau com o negócio. Mano. Eu passo por cada uma nessa vida que eu vou te contar, velho. Tem hora que é estranho, viu? Olha lá. Ó. Essa aí, ó. Olha lá. Ajeita a carça, né? Que deve estar caindo. E sai fora, mano. Olha lá. Saiu vazado. Entendeu? E foi isso que o vizinho fez aqui, né? Foi ele mesmo. Ele é o culpado. Vocês não tem nem como negar que não é ele, né, galera? Vocês veem pela careca ali, né? No vídeo ali. É o cara. É ele. Ele murchou o pneu do meu carro, mano. Ele fez isso com o meu carro. Eu fico até meio receioso, assim, de encontrar ele na rua. Sabe? Porque se encontrar ele na rua, mano, mas eu vou falar disso aqui. Mas eu vou falar tanto. Porque isso aqui que ele fez é vandalismo. Isso é vandalismo. Isso não pode ser feito. O cara chegar e resolver, tipo assim, do nada, pegar e pá, murchar o pneu. Olha lá, câmera. Deu pau do novo aqui, negócio aqui já. Tipo, é complicado, mano. É complicado essa situação aí, né? É uma complicação aí que eu tô passando bem triste. Sim, o reclama de ser incomodado. Mas quem incomoda é ele. Ele vem, murcha o pneu do meu carro, interfona, fala o que ele quer pra mim no portão. E aí, tá certo, né? Tá certo. Agora, tem uma motinha ali de mil cilindrado ali que anda um pouquinho? Não pode? Não pode? Ah, dá licença, velho. Pra vocês terem uma noção do jeito que eu tô querendo expressar o que aconteceu, se liga aqui nessa parte desse vídeo aqui. Que vocês vão entender o que esse cara fez aqui em casa já. Ó. Escuta comigo. Falando do barulho do carro, senhor. O senhor tava achando que aqui é a carro, que é a rua, que tava parecendo uma pista de Hot Wheels. Lembra? Eu moro aqui nessa rua. Pista da Hot Wheels, mano. Ô, o cara, velho, ele tipo assim, ele acha que ele pode falar o que ele quiser, galera. Sério, ele é muito ignorante, mano. Ó, quer ver? Vou colocar outro trecho do vídeo. O YouTube aí é, na verdade, é curso de maquiagem. Olha lá. Pra maquiar essas meninas que você traz aí. O que você faz no YouTube? O senhor é muito mal educado demais. Eu tô achando que essas coisas que você faz no YouTube aí, é, na verdade, é curso de maquiagem. Pra maquiar essas meninas que você traz aí. Tem nem que vai falar isso. Olha o que que ele, tipo assim, que ele tá me falando. Ele foi lá no portão pra reclamar. Aí tá, reclamou. Aí descobriu o que que eu fazia da minha vida. Que é vídeo pra internet, né? Vídeo pro YouTube. E aí ele ainda tem a cara de pau de debochar do que eu faço. Galera, deixa pra mim aí nos comentários o que que vocês acham disso, mano. Eu vou procurar esse cara e eu vou tirar satisfação com ele sobre o meu pneu. Porque ele murchou meu pneu, mano, eu não sei qual que é a pira na cabeça dele de fazer isso, mas eu vou encontrar ele. E tomara que as coisas não saiam do controle, não é mesmo? Fala pra mim aí. O que que você acha de tudo isso? O que que você acha? Hã? O cara vim e murchar o pneu do nosso carrinho, Jack. Fala aí. É sério, eu tô perdendo paciência com esse cara. Mas vamos pensar em coisa boa, né? Afinal aqui, Tudeizona voltou pra casa. Olha aí a Tudeizera, moleque. Tá aqui, ó. Vou tirar uma fotinha com ela. Vou postar lá no meu Instagram. Fih, a fotinha tá coisa linda, né, mano? Coisa linda. E a Tudeiz tem a irmãzinha dela aqui em casa que também tá ficando a coisa mais linda do mundo, que é a Titã. Vou dar uma mostrada na Titã aqui, porque eu mexi em mais coisa nela. Olha lá a Titã, rapaziada, ó. Pintei aqui as bengalas, pintei aqui os negócios, pintei as rodas de preto, coloquei essas raias aqui, ó, cromadinha. O guidão eu também mudei já, já troquei o guidão, coloquei aquela luvinha da Circuit aqui, ó, vermelha. Não sei se ficou muito bom essa luvinha vermelha, mas é bem legal essa luvinha aqui. Projetinho aí, ó, tá ficando show, hein, mano? Vai ser a Titã e a Tudei, a dupla dinâmica. Aí, ó, Tudeizeira. Você é louco, né, galera? Quem acompanha aí, lembra o jeito que era a Tudeizinha. E, mano, olha o jeito que tá agora, né? Olha o que que virou a moto. Então não compensa ficar dando muita bola, sabe, pra pessoa assim, pessoa também invejosa, porque eu acho que acaba atraindo ela pra mais perto de você e pessoa assim, você tem que atrair, eu acho que pra longe, né? Tem que atrair pra longe, tem que espantar, porque a pessoa falar que eu tô errado só porque a moto tem esse barulho aqui, pô, o que que tem a ver de errado com o barulho da moto, mano? Eu já cansei de falar, tá ligado? Eu cansei de falar. O que que tem de errado esse barulho? Não fala. Não tem. O que que tem de errado, Jack? O que que tem de errado? Tem nada. Nossa Senhora. Mas vamos pensar em coisa boa, né? Vamos pensar em coisa boa. Não vai ser um vizinho desse aí, uma pessoa que tem inveja, que não gosta de mim, que vai me desanimar e vai fazer eu desistir dos meus sonhos. Não vai ser uma pessoa dessa. Então, vamos erguer nossa cabecinha aqui, ó. Bola pra frente. Deixa aqui nos comentários o que que você acha, qual que é a sua opinião a respeito disso tudo, que eu vou tá lendo o comentário de vocês. É muito importante eu saber a opinião de vocês, então deixa aqui. E se eu encontrar com ele na rua, pode ter certeza que eu vou tirar satisfação do porquê que ele fez isso, mano. Do porquê. Eu quero ver se ele vai voltar aqui em casa, porque ele interfonou, né? Ele interfonou. Então, ele tá procurando a confusão. Mas isso a gente vai descobrir. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Se inscreva. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON